Olha, o pão de fermentação natural não é um pão de padaria que você chega e compra um pacote de pão e paga 5 reais, 6 reais, não é isso? Ele é um produto mais caro. Só que o seguinte, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é preço e a outra coisa é valor. Então, eu tô exatamente nessa fase de precificação, de pesquisa de mercado, de encontrar o meu público-alvo e a forma como eu vou comercializar. Porque tem o valor do meu pão e não o preço do meu pão. Exatamente. Eu tô montando, então você me perguntou, quem é meu público? Pra quem eu vou vender? No primeiro momento, são os amigos que vão te encomendando e eles vão fazendo aquela sua propaganda boca a boca. A rede social, o Instagram, ele te ajuda muito, mesmo porque, dado o momento que a gente tá hoje, porta aberta é bem complicado, porque até as pessoas voltarem a circular. Então, agora, é o momento o quê? Do delivery, do deixar a porta de casa, de buscar na sua casa. Exatamente, perfeito. Se é que há um lado positivo nisso tudo que tá acontecendo, é a oportunidade que eu estou tendo e acho que todo mundo que tá aqui fazendo também, que tá fazendo cursos, de se profissionalizar, de testar, de experimentar, de corrigir, de montar o seu cardápio, de fazer o seu plano de negócios, de analisar tudo. Exatamente. Não é? Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tá tendo. Tchau.